Pessoal, cada dia que passa no Brasil, fica mais claro o que foi o golpe. Tiraram a Dilma, prenderam o Lula, para o Bolsonaro ganhar as eleições. Bolsonaro agora está governando da forma que a gente esperava. Ele não constrói nada. Ele mesmo diz que veio para desconstruir o que estava feito. E não coloca nada no local. Bolsa Família está diminuindo. Minha Casa Minha Vida não entrega uma casa a mais. Está destruindo a reforma agrária. A educação é um caos. Um ministro que só faz brigar com o outro. Uma briga entre militares e fascistas. Um negócio esquisito. Paralisa o Brasil. Um deputado briga com a líder no Congresso. Um chama a outra de cara de pau. A outra chama o outro de moleque. Eles brigam entre si. Fazem oposição ao Brasil, literalmente. Só agradam os Estados Unidos quando o Bolsonaro vai lá fazer aquele vexame que fez. com o presidente norte-americano, que aliás se parece com ele nas ideias fascistóides que tem. Então nós vivemos no Brasil num estágio lamentável. Prenderam o Temer. Muito mais para agradar a Lava Jato, para a Lava Jato ver se saía por cima. E agora já liberaram o Temer, claro. Ele fez parte desse processo do golpe. Então um gambá cheira o outro. E eles vão se ajeitando. Agora, Bolsonaro vai com isso ameaçando cada vez mais as instituições e a democracia. E faz dizendo que não quer a velha política. O que ele não quer é a política. Ele quer agradar o mercado, o santo mercado, o Deus mercado. E ao mesmo tempo, Bolsonaro quer estreitar os seus laços com o autoritarismo. E vai namorando com o fascismo. Por isso fala em fechar o STF, põe o Carluxo para ameaçar todo mundo. Inclusive a mim, sobrou até para mim. E o Carluxo vai aí ameaçando a tudo e todos como se o slogan tivesse mudado para porrada em cima de todos. Parece que é o slogan que o Bolsonaro quer fazer agora se colocar. Então vai porrada no STF, no parlamento, em todo mundo. O Temer já está livre e só o Lula preso. Claro, porque o Lula é o que ele é capaz de fazer voltar a democracia. E voltar o Brasil com o projeto. Com o Lula a gente tem a certeza que ele, livre, vai estar lutando para que o Brasil volte a ter programas como Minha Casa Minha Vida, volte a fazer com que o Rio e São Francisco tenha recursos que agora foram retirados de novo para a sua revitalização. Vamos perder 2 bilhões. Minas e Bahia do governo Bolsonaro para a revitalização de São Francisco numa hora essencial para o nosso Rio, com esse desastre de Brumadinho e do Rio Paropeba. Enfim, pessoal, as coisas no Brasil com o governo Bolsonaro vão de mal a pior. A reforma da Previdência é um desastre para brasileiros e brasileiras, trabalhadores e trabalhadoras. Eu tenho fé que o nosso povo vai tomar as ruas. E já começou. Nessa última semana foram bonitos os atos que nós fizemos por todo o Brasil. Por mais que a mídia escondesse, a gente sabe que a reforma da Previdência não passa no gosto popular. E se houver mobilização, não passará também no Congresso Nacional. Eu estou lá para isso, para ajudar nessa organização. Fica, portanto, cada vez mais claro. Lula é um preso político. E nós só teremos democracia no Brasil com o Lula livre. Por isso, nós vamos correr esse estado de Minas Gerais todo. A presidenta Gleis está vindo aqui, nossos deputados federais, me incluindo, estamos já com uma agenda agora de correr o interior do estado. Vamos ter congresso do Partido dos Trabalhadores, reforçar a CUT, a Frente Brasil Popular. É o povo na rua quem vai dar outra direção ao país. E o nosso povo está precisando, viu? Não dá para conviver com um governo que não constrói uma casa, que não fala em construir uma escola, que não tem programa para a educação brasileira, para o sistema de saúde. Um governo que tem um ministro como o Moro, que ao invés de preocupar de fato com a segurança nacional, quer armar as milícias, quer fazer um projeto terrível, onde todos se armam, uns atirando no outro, que mais ou menos é aquele projeto licença para matar. Isso não é moderno, isso não ajuda o Brasil. Então vamos caminhar com o nosso povo para mudar o país. Um grande abraço, Lula livre, sempre na luta.